e aí gurizada beleza champs game na área trazendo uma partidinha de battle filho certo no modo campanha as ideias tá pensando porra champs modo campanha pra que desculpa aí só vou mostrar pra vocês onde se encontra as dog tags os coletáveis beleza é uma nova série do canal aí ó assim que você vir logo de primeiras vai vindo ali certo entrar na primeira porta nem pula leão em primeira porta pegou a dog tag certo aqui já perder muito tempo galera vai ter uns corte durante o vídeo aí porque pode cortar logo beleza não adianta logo fazer um vídeo pequeno trazer todos os todos as fases aí do modo campanha trazer as coletáveis para você beleza se você vai curtir tiver gostando aí dessa ideia aí para quem gosta de tag arma e tal não se selecionar é deixa um like comenta aí porque é brasil e galera se pegou se matou ali ó tem uma arma ali ó é como subir aqui ó beleza mdr certo já pegou aqui e ali galera ó a segunda dog tag certo tem que vir aqui ó pulou já era tem que pular galera adianta não adianta não adianta você vim correndo aí no lugar que eu sei vim pra cá você vem pular direto aqui beleza ó pegar aqui ó beleza agora vou dar uma cortadinha no vídeo vou voltar aí quando chegar as outras partes lá beleza e aí galera aqui ó se eu chegar aqui certo pra vocês vim de lá ó e aí galera depois você passar naquela essa parte aqui que nem você tem que atratar e aí galera depois você passar naquela vai atacar pra ir pra lá vai pro prédio você vem aqui ó que aqui tem uma é uma arma certo se encontra em cima ali ó olha ali ó piscando ali ó certo aqui ó segunda arminha beleza 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 depois que aquele helicóptero de ataque da rovo aqui lá ataca aí cai lá do prédio certo e vou até aqui ó galera desculpa se tiver escutando uma música de fundo aí que naquela foda vamos falar feliz que se deu o som né certo aí você vai vir aqui ó O helicóptero caiu, certo? Onde está o Doom? Aí você vem aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo ali, ó, a dog tag lá, ó. Pegou o coletável, beleza, ó. Sargento Doom. Aí você vem aqui, corta o pé dele. Perna dele, certo? E... São esses aí, os... Os coletáveis. Eu tinha uma dog tag, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó lá, são... Ó, dificuldade normal, coletáveis. Aí tá a marca dos coletáveis, são... Uma, né? São três dog tags e três armas. Os três coletáveis estão completas. Essa aí, galera. Se dependendo... Se a galera curtir aí... Essa nova série, né? Curtir aí, acha que... Que é legal trazer mais. Eu trago aí de todas as fases, certo? A primeira fase, se eu não me engano... Cara aí... Deixa eu ver qual é o nome. Bancu. Bancu, sei lá. Bacu. Bancu. A primeira fase, tá aí os três coletáveis, certo? E se dependendo, se a galera curtir mesmo, gostar, deixa o seu like aí, comenta aí, certo? Se inscreve no canal, os novos aí, que eu trago mais. Beleza? Valeu. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí